Hora da Ave Maria Espiritualista Hoje é celebrado o dia dos santos inocentes. Vamos orar. Meu Senhor, pelos santos inocentes, quero vos rogar hoje por todos aqueles que são injustiçados, sofrem ameaças, são marginalizados e incompreendidos. Olhar pelos pequeninos, abandonados e assassinados pelas estruturas de morte de nossa sociedade. Que convosco eles alcancem dignidade e paz. Amém. Ave Maria, Senhora do amor que ampara e redime, ai do mundo, se não fora a vossa missão sublime. Cheia de graça e bondade, é por vós que conhecemos a eterna revelação da vida em seus dons supremos. O Senhor sempre é convosco, mensageira da ternura, providência dos que choram nas sombras da desventura. Bendita sois vós, Rainha, estrela da humanidade, rosa mística da fé, lírio puro da humildade. Entre as mulheres, sois vós, a mãe das mães desvalidas, nossa porta de esperança e anjo de nossas vidas. Bendita o fruto imortal da vossa missão de luz, desde a paz da manjetoura a dores além da cruz. Assim seja para sempre, ó divina soberana, refúgio dos que padecem nas dores da luta humana. Ave Maria, Senhora do amor que ampara e redime, ai do mundo, se não fora a vossa missão sublime. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém.